Eu estou cansado Stumbleguys, eu não ganho a Valkyria Não vem ela, eu vou fazer uma mágica Já que você não quer fazer eu ganhar a Valkyria Então 1, 2, 3 Pronto, a Valkyria versão grátis E se você quer jogar também com a Valkyria grátis Vem comigo que eu vou te falar como você vai fazer isso E aí gamers? Beleza, a Pelão aqui e hoje vamos estar jogando com a Valkyria grátis Já que o jogo muitas vezes trola Pra quem acompanha o canal já sabe que eu estou girando a roleta faz quase uma semana E essa personagem Valkyria nunca vem Então vamos usar a versão gratuita Essa é mais uma skin de textura e eu vou deixar os créditos na descrição E entre elas tem várias Inclusive o Shogun na versão do Eric Carr E na versão preta você consegue o Shogun espacial da galáxia Também tem a Valkyria versão Stumble Julia Quem quiser baixar a textura também vai estar na descrição Então vamos lá E se você gosta de vídeo de textura Já deixa o like Se inscreve no canal e olha só Não tem textura apenas pra PC Tem textura pra mobile E eu vou deixar o link do vídeo aí nos cards Aonde eu te ensino a baixar Tá ele falzinho já E aqui já complica muito Será que tem emotes o pessoal? Eu acho que não Eu vou passar aqui Tem um emote ali Sai Ah eu caí Olha o Eric Karma Vai Tem muito bot Eu sei disso Olha já empurrou ali Se for mais um dá Droga Foi Aí cheguei Opa Eu senti o soco vindo Por isso eu driblei Bom passamos aqui De primeira E galera Muito obrigado Por vocês Estarem ajudando o canal Já somos Mais de 60 mil inscritos E rumo a 100k Tudo de bom E o próximo mapa Aquele que não pode faltar Nos meus vídeos É claro Stumble Soccer Vamos lá Pena que o cara tá do outro lado Que tem emotes É uma pena Eu tô com mais bot aqui Vai lá Faz o gol Já fez o gol? Não Foi quase Vai pra lá Vai Nossa Você é muito ruim No futebol Eu sou muito ruim Só tava eu E os bot E os bot Tiraram o gol Gol Agora vai Se não for agora Não vai mais É não vai mais Não vai mais Três bolas Do outro lado Vai meu filho Tira essa daí Vai 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 Deixa comigo Relaxa Relaxa Que aqui tá Relaxa Que aqui é o apeludo Do futebol Receba Ai 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 Boa Muito bom Esse chute Nossa Parabéns Toma aí outra bola Vamos lá Vou ajudar Aqui agora Vou ajudar Voltou Boa galera Ainda bem Que meu time é bom Ainda bem Mais um golzinho Nossa Que Debrada Eu puxei Pro lado Estilo Ronaldinho Nossa Deu um elástico O cara não entendeu Foi nada Eu acho que era bot Mas se não era bot Eu mereço Pelo menos Um GG No chat No chat não No comentário Olha eu pensando Que eu tô em live Eu tô acostumado A fazer live Mas ultimamente Não tô fazendo muita live Mas pra quem acompanhou Eu fiz uma live De nove horas Em comemoração dos 50 mil inscritos E foi muito legal E lava rush É Lava rush Ai É um pouco complicado É um pouco complicado Porque eu não sei jogar muito bem Nesse mapa Mas vamos fazer O que nós puder fazer O melhor nosso É o suficiente Né galera Vamos ali Com tudo Usar a rasteira Porque nós tem rasteira Será que eu chego Cheguei Ai Bola de fogo Vamos esperar Se eu acertar a burla Eu ganho Acertei Ganhei É isso Valkyria dá sorte pra nós Tá vendo É por isso que eu queria a Valkyria Porque ela dá sorte Nossa GG demais Galera GG demais E ninguém Tá a nossa vista Falou galera Acabar o vídeo aqui Com uma vitória Pra Valkyria Grátis Mano Melhor skin Grátis Porque eu preferi o Goblin Mas se o Goblin Eu ganhar E eu não ganhar Com ele na partida Bom A Valkyria pra mim É a melhor Com certeza Obrigado você que assistiu Esse vídeo Obrigado aos membros Por apoiar o canal Até a próxima E Tchau Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Sopa de macaco Sopa 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 Demã caco